E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, pra celebrar o fim da série de South Park, A Fenda que Abunda a Força, eu tenho aqui a edição de colecionador do game pra abrir pra vocês. Antes de tudo, eu queria lembrá-los que eu fiz série também do South Park, O Cajado da Verdade, e fiz um unboxing do Cartman, edição especial do Cajado da Verdade, que é o game anterior ao Fenda que Abunda a Força. Ele é muito simpaticozinho, muito bonitinho, e eu recomendo que vocês assistam a este unboxing antigo, até pra ver como é que era a dinâmica de unboxings do canal há alguns anos atrás. Mas enfim, vamos focar na nova edição de colecionador. Pra poder comprar essa edição, notem que o jogo não está incluso nessa embalagem. Aqui é só o Cartman com a sua motoca. Muito simpática a edição, né? Eu adoro essas edições especiais da Ubisoft, costumam ser muito bem feitas. E, como eu citei, essa edição não traz o jogo. Pra você poder comprar a edição, você tem que comprar o jogo em separado, obrigatoriamente. Então, no caso, eu tenho aqui a edição de Xbox One, que vem com uma caixinha metálica. Eu vou mostrar a caixinha metálica pra vocês. E eu vou depois colocar uma foto no meu Instagram. Eu gravei a série do South Park na edição de Xbox One. Eu tenho uma edição física sobrando. E eu gostaria de dá-la de presente a alguém. Então, eu vou colocar depois um post no meu Instagram, é brksedu. E aí, a frase que eu achar mais interessante, o comentário que eu achar mais interessante, eu vou escolher pra presentear a pessoa com uma edição aqui do South Park. Eu tô reparando que eu preciso, aê, tirar mais um dos lacres pra poder abrir, enfim, a edição. Agora, agora vai. Beleza. E a caixinha metálica tá bem bonita. Temos aqui o guaxinim de um lado e o Mysterion do outro. Eu acho a roupa do Mysterion fenomenal. Foi um dos meus personagens preferidos ao longo da série. E aí, beleza, eu vou abrir. É sempre difícil achar um ângulo decente pra abrir objetos pequenos nas filmagens. Mas a gente dá um jeito. Então, temos aqui o jogo. Caixinha de Xbox One. Normalmente contém o disco do lado esquerdo. Essa aqui tem o disco do lado direito. E aqui dentro, vamos ver o que a gente tem. Deixa eu ver o que é isso. Ó, uma cartinha. Ó, que bonito. O envelope. Ó, que show de bola. Não sei o quão fácil vai ser focar num item desses aqui. Foco é sempre o grande problema, a grande dificuldade dos unboxings. Mas, enfim, muito simpática a embalagem aqui, o envelope aqui dentro. Uh, da hora. Eu vou distribuir. Tem três cartões aqui, três postais. Eu vou colocar aqui pertinho da mesa pra ver se a câmera foca melhor. Aí sim, funcionou. Beleza. E aí, aqui dentro temos também propaganda. Tanto faz, né? Diretrizes legais. Temos o Season Pass, que vai trazer um conteúdo bacana que eu vou usar depois no canal. Então esse código aqui é meu, eu não vou distribuir o código. Porém, eu já tenho o Cajado da Verdade, fiz série aqui no canal. Vem aqui um código pro Cajado da Verdade, The Stick of Truth. Eu vou deixar o código pra quem quiser aproveitar. Eu faço questão de ajudar os que não têm condições de comprar o jogo, mas ao mesmo tempo eu tenho 6 milhões de inscritos. Não dá pra ajudar todo mundo. Então, vira e mexe, eu distribuo alguns códigos aqui no canal ou através das minhas redes sociais. Fiquem ligados, eu de fato faço isso com alguma frequência, sempre que tenho códigos sobrando. E vamos ao que mais interessa, que é o unboxing dessa caixinha maravilhosa. Eu mostrei a caixa pra vocês já, então eu vou abrir direto aqui. Bora, aê! Tirar aqui a parte de cima e já temos o Cartman aqui. Opa, ele vem com toda essa embalagem? Que é isso? Deixa eu soltar. Ele vem preso aqui. Deixa eu soltar. Sempre com cuidado e elegância. Beleza? Pô, veio bem embalado, gostei de ver. E galera, se puderem deixar um gostei aqui no vídeo, compartilhar, eu agradeço demais, ajuda muito o canal. Beleza, tá quase aqui. Foi? Show de bola. Nossa, tem um adesivo aqui também, segurando ele embaixo. Eu não quero fazer muita força. Pra não quebrar, né? Vamos tomar cuidado. Ah, tem mais ainda. Meu Deus. Poxa, tá muito bem embalado, mano. Podia estar um pouquinho pior embalado pra eu tirar com mais facilidade, sabe? Os caras não pensam nos unboxing, mano. Beleza. Aí, beleza. Será que eu consigo cortar? Olha. Caraca, mano. Isso aqui é um incentivo pra vocês deixarem as tesouras bem amoladas, é óbvio. Então, tá quase. Tá quase. Vamos, Cartman. Você consegue. Tem um monte de fio solto aqui. Tô vendo que tem lugar pra colocar pilha. O que ele vai aprontar, velho? O que ele vai aprontar? Caraca, mano. Você é louco, velho. Você veio embalado demais, mano. Os caras reclamam de tudo, né? Se vem mal embalado, é porque tá mal embalado. Se vem muito bem embalado, é porque veio muito bem embalado. A gente sempre tem que achar alguma coisa pra reclamar. Tá quase. Beleza. Este é o Cartman com o seu guaximóvel. Ah, tá muito bonitinho. Tá muito bonitinho. Tá conseguindo filmar, meu amor? Muito legal. Caraca, que da hora. Agora, eu confesso que não sei o que ele faz. Eu vi que algo ele faz. O que ele faz? Descobriremos. Tem espaço pra pilha. Será que vem com pilha? Já acho que não. Não, não vem com pilha. Eu vou ter que abrir o espaço pra inserir a pilha. Então, eu preciso pegar ferramentas. Eu já venho. Depois de muito brigar aqui com o aplicativo de celular, que não funciona no Android e tá com reviews péssimas. Pô, Ubisoft até nisso. Enfim, eu consegui no iPhone da Sapeca fazer o bichinho aqui funcionar. Infelizmente, não há suporte em português para o Cartman aqui, para o guaxinim. Mas, ele fala em inglês. Por exemplo... Colocar pertinho do microfone. Então, ele fala. E dá pra pilotar também. Ele faz até curva. Olha, parabéns. Então, é isso. O bichinho não é muito rápido, mas... Bacana que ele tem alguma funcionalidade mecânica. Na real, eu comprei isso aqui porque ele é muito da hora. Eu comprei pela aparência para ser um action figure. Mas... Ok. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. Se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço. Confiram também o unboxing que eu já fiz aqui no canal da outra versão do Cartman. O Cartman do Cajado da Verdade. Minha fanpage é facebook.com.brksedu. Twitter e Instagram são brksedu. Fiquem de olho no meu Instagram para vocês poderem ter a chance de ganhar o meu game de Xbox One aqui do South Park. E tamo junto, galera. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.